O estado de Rondônia registrou uma queda de 25,43% nos assassinatos no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2020 Os dados divulgados nesta segunda-feira, em janeiro, fevereiro e março de 2021 foram registrados 85 mortes violentas contra 114 no primeiro trimestre de 2020 Estão contabilizados no número as vítimas de homicídios dolosos incluindo os feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte Os dados apontam que o mês de março teve a maior queda no número de assassinatos, 38% No mês de fevereiro, houve uma queda de 28% no número de homicídios em relação a 2020 Janeiro de 2021 segue sendo o mês mais violento do ano, com 36 mortes O número de latrocínio e roubo seguido de morte ficou estável, com três vítimas no trimestre Os três primeiros meses, o único caso de lesão corporal seguido de morte em Rondônia foi em janeiro, com uma vítima Na região norte, apenas Rondônia, Acre e Amapá tiveram queda de 24% a 35% nos homicídios no primeiro trimestre do ano O número de latrocínio e roubo seguido de morte em Rondônia O número de latrocínio e roubo seguido de morte em Rondônia